Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira a gente está aqui para atender as solicitações de vocês. Vocês, todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. Você pode mandar as perguntas para nós, sempre a gente vai ter alguém que vai responder as perguntas para vocês. Nós estamos fazendo um programa um pouquinho diferente porque eu estou em casa, por exemplo, e o meu convidado estará no escritório dele, na casa dele, falando sobre as coisas que hoje dizem direito ao direito previdenciário. Então, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou anunciar para vocês quem é que é o nosso convidado de hoje. Mas nós estamos colocando aí, vamos colocar aí na tela para vocês os endereços que vocês podem mandar os nossos, as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, para que sejam esclarecidas aqui no programa. Vocês podem usar o nosso WhatsApp, que é prefixo 51-985-946773. Vou repetir também, é 51 o prefixo, aqui de Porto Alegre, 985-946773. Podem usar também o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br. Agora, se você estiver assistindo, estiver olhando o Facebook, entre agora em facebook.com.tvepublica.rs. Clica ali onde está escrito ao vivo e você já vai assistir o programa ao vivo, integralmente, no seu Facebook. Tá bem? Se por acaso você perdeu tudo, ou se quer repetir, ver a sua resposta, a sua pergunta respondida novamente, você liga segunda-feira, 7 horas da manhã e você estará assistindo com a reprise do consumidor em pauta. Tá bem? Então, feita todas essas explicações, vamos lá para o convidado de hoje, que vai falar de direito previdenciário. Comigo está o doutor Dirceu Roque Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, Machado. É sempre um prazer estar aqui contigo para responder as perguntas de todos os nossos telespectadores da nossa querida TV. Doutor Dirceu, me diga uma coisa. Nós já estamos em meados de julho, estamos quase nos aproximando já, nos dirigindo ao fim de julho e já vamos chegar no mês de agosto. E a pandemia persiste. Em alguns lugares do mundo e aqui no Brasil também, agora já se fala que o mês de agosto será o pico, ela está crescendo tanto em número de casos como em número de mortes. Então, eu pergunto como o senhor está sentindo o momento atual dos brasileiros, doutor Dirceu, principalmente daqueles que querem se aposentar. Por favor. Olha, Machado, no geral, eu acho que todo mundo está tendo a sensação que vivemos momentos muito difíceis. Momentos difíceis de incertezas, muitas tristezas, tristezas por perdas de pessoas queridas, perda de trabalho, perda de emprego, perda de renda, perda de direitos, inclusive, né? Haja vista as modificações do direito previdenciário e os direitos sociais em geral, né? E isso aí meio que afeta as pessoas no ânimo, né? No astral. Muitas pessoas adoecem, com depressão, só que não há outro jeito. Nós vamos ter que enfrentar isso de peito aberto. Nós temos que chegar no momento de sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Mesmo porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um ditado, né? Não está morto quem peleia, nós vamos ter que pelear. Agora, o pessoal que busca aposentadoria nessa época, ou então outro benefício previdenciário, eles também enfrentam mais dificuldades porque eles estavam acostumados a buscar esses direitos nas agências do INSS. E as agências do INSS estão fechadas já faz um bom tempo. Estavam previstas para abrir alguns dias atrás, não foram abertas, foi prorrogada essa abertura e agora a próxima data prevista é dia 3 de agosto. Mas é uma abertura gradual. Acredito que aqui na nossa região sul, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, não deve abrir nem dia 3 de março, porque aqui o pico da doença nem chegou ainda. Dizem agora que é para agosto, para o pico. Então não seria lógico esperar. Pois não. Doutor Dirceu, eu gostaria de comentar com o senhor o seguinte também. Tem muita gente que os prefeitos, os governadores, liberam um pouquinho e as pessoas já saem todas para a rua, aí esquecem da máscara, não usam máscara, se aglomeram em locais públicos ou não, em bares e restaurantes, nem tão abertos quase, mas a pessoa tem que sair de casa e tem que lembrar que tem que usar a máscara. Sem dúvida. Essa pandemia só vai ser vencida com a ajuda de todos, com a colaboração de todos. E o que se vê na rua às vezes é coisa que é gente que parece que não acredita que estamos enfrentando um vírus poderoso. Tão poderoso que hoje está presente em praticamente 95% de todos os 5.500 municípios do Brasil. Então, praticamente, só bem pouquíssimos municípios, pequenos municípios que ainda não tiveram casos de mortes. Então, é por aí que a gente tem que perceber que todo mundo tem que colaborar, saia de casa. Só quando for necessário, quem puder, quem não está numa atividade essencial, saia o mínimo possível, porque ele vai estar colaborando para si e para os outros também. E quando sair, use máscara, pelo menos. Use máscara, faça higiene sempre que possível, álcool gel, sabão, né? Então, todo mundo tem que colaborar. Doutor Dissão, vamos às perguntas, então, que elas são em grande número. Nós vamos aproveitar, então, esse tempo que a gente tem. A pandemia segue e nós continuamos com o nosso programa aqui. Doutor Dissão, na casa dele e eu aqui na minha, na minha casa também, levando para vocês esse programa. O João Guerreiro mora nas cidades de Alvorada. Minha esposa entrou no INSS com o pedido de aposentadoria no dia 24 de julho de 2019, já que no dia 3 de julho, também de 1919, de 2019, no ano passado, ela completou 60 anos. Só que até agora o INSS diz que o processo dela está em análise. Ela tem mais ou menos 18 anos de contribuição como autônoma, mais um tempo em que ela trabalhou como doméstica. E daí, doutor Dissão? Pois é, olha, a tua esposa, João, ela já tem direito a se aposentar, porque ela tem 60 anos e mais de 15 anos de contribuição. Você está dizendo que ela tinha 18 como contribuição e mais um tempo ainda como doméstica. Então, ela já tem direito. Hoje, se ela não tivesse esse direito lá no dia 3 de julho do ano passado, agora seria exigido mais, porque agora, esse ano, por exemplo, a aposentadoria por idade para a mulher é 60 anos e meio. O ano que vem passa para 61. No ano seguinte, 2022, passa para 61 anos e meio. Em 2023, fecha a conta e aí a mulher se aposenta só com 62 anos, mas ela já tem direito. Agora, como está demorando bastante, que, aliás, é um absurdo que demore tanto assim, a saída para isso aí, a saída do juízo, é entrar com o mandado de segurança, procurar um advogado ou mesmo uma defensoria pública e entrar com o mandado de segurança pedindo, exigindo, aliás, que o INSS dê a solução para o pedido dela. Doutor Diceu, vamos para uma outra pergunta agora, é do senhor Valdemir. Ele diz que tem 57 anos e 31 anos e 5 meses de contribuição. Durante 20 anos, ele trabalhou como cobrador de ônibus, ou seja, de 1994 até 2014. Ele pergunta se ele pode entrar, doutor Diceu, com um pedido de aposentadoria especial. Olha, Valdemir, a tua questão é um pouco complexa, pelo seguinte, até 28 de 4 de 1995, a profissão, a atividade de cobrador de ônibus era considerada especial apenas por exercer aquela atividade. Só que, a partir desta data em diante, o cobrador de ônibus, e assim como todos os demais pessoas que estão sujeitas a agentes agressivos, elas têm que provar a exposição àquele agente agressivo. No caso do cobrador de ônibus, geralmente é um ruído. Então, para que esse período todo, de 1994 a 2014, seja considerado especial, e aí sim você teria direito à aposentadoria por termo de contribuição, porque você completaria 35 anos antes da reforma previdenciária, que ocorreu em 13 de 11 de 2019, teria que provar através do PPP, perfil profissiográfico previdenciário, que é preenchido com base no LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Então, teria que ver com a tua empresa ser o ruído, porque geralmente o cobrador de ônibus, o fator que daria direito ao aposentadoria especial, ou o tempo especial, é o ruído. E esse ruído teria que ser, até 97, teria que ser acima de 80 decibéis, de 97 até 2003 teria que ser acima de 90 decibéis, e de 2003 para cá, bastaria ser acima de 85 decibéis. Então, teria que ver, através do PPP, quais foram, quais eram os ruídos que ele estava exposto, que o Valdemir esteve exposto durante a atividade de cobrador de ônibus. E isso aí, só fazendo uma análise bem completa, é uma análise complexa, minuciosa, para ver se realmente ele teria direito ou não. Doutor, disse essa pergunta que o Paulo, aqui de Viamão, está nos mandando, eu tenho certeza que o senhor vai responder para ele, para muitas e muitas pessoas, inclusive para mim, que sou aposentado e continuo trabalhando. Ele pergunta o seguinte, sou aposentado, mas não parei de trabalhar, não tenho direito a nenhum benefício do governo e nem assistência em um eventual acidente de trabalho, certo? Então, por que continuo a descontar para a Previdência Social? É a pergunta do Paulo, lá de Viamão, doutor Dirceu. Paulo, olha só, essa situação aí realmente é uma situação que muita gente se enquadra, muita gente se aposentou e continua trabalhando, inclusive eu, inclusive o Machado, nosso grande apresentador aqui da nossa TVE. Acontece que realmente não tem direito a mais nada. Por que não tem direito a mais nada? Porque está previsto na lei que a pessoa que continua trabalhando, mesmo estando aposentada, já é obrigada a contribuir para a Previdência Social, devido ao que, ou seja, baseado no princípio da solidariedade, ou seja, aqueles que podem trabalhar têm que contribuir, e aqueles que, para justamente fazer um lastro financeiro, para pagar aqueles que não podem mais trabalhar, porque estão aposentados e não podem mais trabalhar. Então, é o princípio da solidariedade, e também porque a lei assim diz que tem que continuar contribuindo, e realmente não tem direito a praticamente mais nada da Previdência, a não ser os benefícios que, aliás, é apenas... Ninguém vai se enquadrar. Então, realmente, não tem direito ao auxílio-doença, não tem direito ao auxílio-acidente, não tem direito a outra aposentadoria, e também não tem direito a acrescentar aquele valor para recalcular a aposentadoria dele, porque isso também já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, era a antiga tese que os advogados defendiam da desaposentação, também não tem direito. Esse negócio, esse fato de a gente ter uma Previdência, uma aposentadoria, um serviço de Previdência solidário, é que é, a gente para de trabalhar e continua pagando para que outros se aposentem. Então, lamentavelmente, isso não vai terminar nunca, doutor Dicel. Não, não vai terminar, tem o lado bom, né? Tem o lado bom, porque tem países aí que nem aposentadoria tem, né? Então, o nosso INSS, que foi uma conquista importante do povo, da nossa sociedade, ela tem seus custos e, realmente, alguém tem que bancar, e não vai ser outra pessoa que não a própria sociedade. Então, por mais estranho que pareça, por mais estranho que seja ruim para aquele que continua a trabalhar e contribuir, ela tem seu lado bom. A próxima pergunta é da dona Neuza, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem 62 anos de idade e 10 anos de carteira assinada. Recebo pensão militar do meu falecido marido. Se entrar com o pedido e me aposentar, corro o risco de perder a pensão? Dona Neuza, quando a senhora completar 15 anos de contribuição para o regime geral, para o INSS, a senhora pode pedir a sua aposentadoria, sim, sem problema nenhum. Não tem problema de acumular com a pensão militar. Só que vai acontecer o seguinte, a senhora vai ter que escolher uma dos dois benefícios, ou a pensão militar ou a aposentadoria, aquela que for maior, que for mais vantajosa, aquela a senhora vai receber 100%. A outra, a menor, a senhora vai receber escalonado. Até dois salários mínimos, a senhora vai receber 100% da segunda, da menos vantajosa. Aliás, a senhora vai receber 60% até, além daquela mais vantajosa, 60% até dois salários mínimos do segundo benefício. O que passar de dois salários mínimos, a senhora vai receber 40%. E o que passar de três salários mínimos, a senhora vai receber 20%. E o que passar de quatro salários mínimos, a senhora recebe mais 10%. Então, é uma conta complexa que tem que fazer, mas a senhora pode acumular. Mas nessas proporções aí, e dessa forma que eu acabei de falar, vai receber integralmente a que for maior valor, e a outra vai receber escalonadamente nessas proporções que eu acabei de falar. A próxima pergunta é da dona Andréia, que mora no bairro Bom Jesus, aqui em Porto Alegre. O benefício do meu filho, que é deficiente, foi cortado sem que mandasse qualquer aviso. Tenho gastos muito altos com ele, mas alegro que meu salário também é alto. Gostaria de saber se tem alguma maneira de eu conseguir que ele ganhe alguma renda, já que ele é maior e não consegue trabalhar. Tem, doutor Duceu? Olha, de fato, Andréia, de fato, o aspecto renda familiar é um dos dados importantes para analisar se a pessoa tem direito ou não tem direito ao benefício assistencial. Mas isso aí não é uma análise muito simples. Isso aí teria que ver a dinâmica familiar, se eles moram tudo junto, e qual é a renda familiar realmente, qual é os gastos que tem esse deficiente. Então, não há como te dar uma resposta, assim, conclusiva. Mas eu recomendo que tu leve o teu problema, os teus dados exatos, para um advogado especialista em direito previdenciário para ver se há essa possibilidade. Mas, de fato, a renda familiar é um dos componentes importantes para analisar se ele tem direito ou não. Não há como te dar uma resposta, porque não é simples isso. Tem que ver todos os aspectos nessa família. Se, por exemplo, ele pudesse ou puder ser desvinculado da família, aí seria uma coisa. Mas se ele está inserido na mesma casa, vive as expensas dos pais, aí é outro enfoque. Teria que ver todos esses aspectos para dizer se tem a possibilidade de entrar com uma ação judicial ou não. Doutor Diceu, temos aqui a pergunta da dona Nina, que mora aqui em Porto Alegre também. E ela diz o seguinte, minha mãe entrou com uma revisão de pensão, de benefício, que recebe. O juiz deu uma sentença favorável a ela. O processo está em fase de cumprimento de sentença. O juiz mandou implantar a renda e o cálculo dos atrasados. Mas sempre que intimam a tal SEAB, para que os cálculos sejam realizados, eles protelam, apresentando certidões. Ela quer saber o que elas podem fazer, doutor Diceu. Olha, Nina, a SEAB, que é a Central de Análise de Benefício, ela está trabalhando com os funcionários, com os servidores do INSS, em cada um em suas casas, porque as agências estão fechadas. Ela está até, está tendo um trabalho muito grande, essa SEAB. Tem SEAB que analisa a concessão de benefício, e tem SEAB também que analisa a manutenção de benefício. Hoje em dia está trabalhando mais, realmente, a SEAB de concessão de benefício. Mas não há outro jeito, não, Nina. É fornecer os documentos que a SEAB pede, e fornecer o mais rápido possível, porque quanto mais rápido fornece, mais rápido eles vão dar o resultado. Provavelmente há inconsistências no cadastro, no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, da tua mãe, e o SEAB está querendo sanar essas inconsistências para depois calcular, porque sem sanar essas inconsistências, não há como calcular a renda mensal inicial. Não há como calcular a renda mensal inicial sem que o CNIS esteja limpo. No momento que estiver bem limpo, aí sim ele pode calcular facilmente a renda mensal inicial e também os atrasados. Então não há outro jeito, é fornecer os dados que a SEAB está pedindo. A próxima pergunta também é da dona Alice, que também mora aqui em Porto Alegre. Eu disse também da dona Alice, não. É da dona Alice, que também mora em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, Tenho 59 anos e 24 anos de contribuição. Vou me aposentar por idade? É uma pergunta. O meu benefício será o mínimo ou será calculado sobre as contribuições? Como será feito, doutor Dirceu? Alice, você vai se aposentar quando completar 61 anos e meio em virtude de uma das regras de transição. Aposentadoria por idade para mulher, antes era 60 anos até a reforma da Previdência e agora, depois da reforma, é de 62 anos. Mas tem a regra de transição que, por exemplo, neste ano é 60 anos e meio, o ano que vem é 61, no próximo 61 e meio e em 2023 fecha a conta em 62 e aí não aumenta mais. Então, no ano de 2022, tu completa 61 anos e meio. No dia que tu completar 61 anos e meio, tu pode pedir e o teu benefício vai se calcular da seguinte forma. Vai pegar todos os salários de contribuição, vai corrigi-los todos pelo INPC, depois de corrigir todos, vai fazer uma média, uma média deles, e dessa média tu vai ganhar 60% mais 2% para cada ano que ultrapassa 15 anos. Então, essa conta dá para fazer. normalmente os advogados têm um software que faz, não é difícil de fazer. Mas, se tu tem 24 anos e contribui mais 2 anos ou mais 1 para fazer uma conta completa, você teria 25 anos. Então, tu ganharia 60% mais 20%, porque é 10 anos que ultrapassa 15, então, tu ganharia 80% da média, dessa média corrigida. Doutor, se eu falar agora em que tem um cálculo que tem que fazer, mas que não é difícil, eu acabei me lembrando de uma história lá de São Gabriel, lá o pessoal diz muito assim, é, está ruim, mas está bom. É mais ou menos a mesma coisa, né? Tem um cálculo difícil, mas é fácil. Então, vamos lá. A próxima pergunta é da dona Francisca. Ela fez 59 anos em março. Diz que tem 20 anos de contribuição. Ela quer saber quanto tempo falta para se aposentar, doutor Dizinho. Machado, só para complementar da pergunta anterior, é um cálculo difícil para fazer para quem não tem o software. Mas, tendo um software, dá para fazer facilmente. Para a dona Francisca, para a dona Francisca, ela vai se aposentar também com 61 anos e meio. Portanto, em 2022, quando ela completar, 61 anos e meio. Eu vou lhe perguntar, vou lhe trazer a pergunta da dona Anitta, que também mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem 40 anos de idade e pagou somente dois anos para o INSS quando ela tinha 20 anos. agora ela quer saber como fazer para poder se aposentar. Tem alguma coisa que ela possa fazer, doutor Dizinho? Claro que há. Há sim, dona Anitta. Há sim. A senhora deve voltar a contribuir, que, aliás, contribuir para o INSS, na minha opinião, é o melhor investimento que o trabalhador faz na vida. não tem nada que dá um retorno melhor do que contribuir para o INSS. Por quê? Ela vai garantir, no mínimo, uma renda de um salário mínimo para o resto da vida. E ela vai se aposentar com 62 anos de idade, dona Anitta vai se aposentar com 62 anos de idade e vai ganhar, no mínimo, um salário mínimo. Se ela se conformar em ganhar apenas um salário mínimo, ela pode contribuir com 11% de um salário mínimo todo mês, que vai dar algo em torno de R$115,00 por mês. Ou não, um pouquinho mais. É, R$115,00 por mês, mais ou menos. É 11% de R$1.045,00. Eu não sei fazer essa conta de cabeça. E se ela for uma pessoa de baixa renda, estiver inscrita nos programas sociais do governo federal, Bolsa Família, e também estiver inscrita no Cadastro Único da Prefeitura, ela pode contribuir apenas com 5% do salário mínimo. E vai garantir, pelo menos, uma aposentadoria no valor de salário mínimo. Agora, se ela quer uma aposentadoria de mais de um salário mínimo, tipo assim, ela quer uma aposentadoria de, no mínimo, R$3.000,00. Vamos supor. Ela vai ter que contribuir com 20% sobre R$3.000,00, todos os meses, até completar 60 anos de idade. Aí, ela vai ganhar um valor maior do salário mínimo. não vai ser R$3.000,00, porque também o cálculo é aquele cálculo que eu acabei de falar, vai ser 60% da média dos salários de contribuição e mais 2% de todo o tempo que ultrapassar 15 anos de contribuição. ela tem 40% agora. Se ela contribuir até os 62%, ela só tem 2 anos de contribuição. Ela pode contribuir durante mais 22 anos, vai dar 24%, ela vai ganhar algo em torno de 80% daquela média que vai ser feita de todos os salários de contribuição dela. Muito obrigado pela sua companhia aqui. Nós tivemos um prazer muito grande em recebê-lo. Volte sempre. As portas estão sempre abertas para o senhor falar em direito de previdenciar. Lembrando a vocês que na segunda-feira, às 6h da tarde, eu estarei de volta para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.